Opa, beleza! Uhul! Carol, Carol! Hoje eu trago pra vocês uma receita caseira, daquelas, do jeito que a gente gosta, que diminui o frizz, dá alinhamento pros fios, deixa ele com esse efeito assim, ó, bem desmaiado. E aquele alinhamento, gente, tão perfeito que você fala, que cabelo liso é esse? Se você gosta, já clica aí em gostei, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa suas notificações pra você ficar por dentro de tudo. E é claro, também me acompanha lá no Instagram, roba eu, Carolina Lima, e fica coladinho de crédito super bom de comigo, tá bom? Fechou? Vambora! Vem, Carol! Vem, 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 Carol! Vem, 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 Carol! Se liga no batuque do balanço, que balança essa menina... Ah, mas não é só uma receitinha não, vou montar pra vocês aqui hoje um cronograma capilar pra recuperar o seu cabelo aí ressecado e deixar ele assim, bem lisinho, brilhoso e selado. E qual o tratamento que a gente vai fazer, ou melhor, o cronograma que a gente vai seguir? É muito simples e a primeira coisa que eu vou ressaltar aqui pra vocês é que a gente vai começar com um shampoo mais hidratante ou perolado. O transparente, detox, anti-resíduo a gente vai suspender. Esse shampoo, ele tende a fazer uma limpeza mais profunda, abrir mais as cutículas. Então pra essa etapa as cutículas já estão mais abertas. Então a gente vai usar os mais hidratantes e deixa esses de limpeza pra depois do cronograma. Outra coisa que a gente vai fazer também, fielmente, não pode pular, é que toda vez antes da lavagem, um dia ou uma hora, você vai usar um óleo vegetal pra fazer aquela omectação. Se você tiver com o tempo corrido, uma hora dá tranquilo. Agora se você tiver um tempinho a mais, pode até dormir com esse óleo no cabelo, que vai deixar o seu cabelo ainda mais perfeito. O óleo vegetal, vocês sabem, que ele é poderoso pro cabelo, principalmente comprimento e ponta, que é onde a gente vai aplicar. Ele tem como penetrar até dentro do fio, depois das escamas e atingir o cortex capilar. Eu tô falando essas coisas mais técnicas, gente, mas é só pra vocês entenderem que nessa parte do cabelo, ele é um cabelo mais velho. Então pra ele responder, às vezes, um tratamento demora. Então dessa forma, a gente já vai agilizar. Pra escolha da máscara, você tem que prestar bem atenção, tem que ser aquela bem boa e bem concentrada. Eu sou a louca da máscara, eu amo, gente. É cada máscara que eu vou assim, ó, sem ver. Mas vou deixar pra vocês aqui três dicas, uma pra cada etapa. A primeira, que é a Meu Liso Argan. Essa máscara, ela é de reparação. Ela tem procreatina. E ela é, gente, pra dar uma recuperada mesmo no cabelo, que tá super danificado. Vocês sabem que eu amo argan. A segunda máscara é Meu Liso Coco. Ela é de super hidratação, concentrada, mas ela não pesa nada nos fios. Ela sela bastante, deixa com muito brilho e bem soltinho. Terceira máscara é Meu Liso Muito Mais Liso. Essa máscara, ela é bem nutritiva. Ela tem aminoácidos, proteína do trigo e também amido de milho, que vai deixar o seu cabelo bem mais alinhado e sem frizz. E a faixa de preço dessas máscaras, pra você que tá montando o cronograma, quer saber, é entre 14 e 15 reais. Não passa disso. E ela é bem fácil de você encontrar. Consegui explicar tudo pra vocês e como que vai funcionar esse cronograma. Você vai fazer, então, uma humectação sempre antes da lavagem. Lavar o seu cabelo com um shampoo mais hidratante ou perolado. E, em seguida, você vai utilizar a receitinha que eu vou passar e vai alternando somente a máscara, tá? Pelas etapas de reconstrução, hidratação e nutrição. Se você não furar o cronograma, se guia aí bonitinho, por pelo menos duas semanas, alternando as lavagens entre duas a três vezes por semana, você vai ver que o resultado, gente, ó, vem rapidinho. O seu cabelo fica maravilhoso. Menina, mas eu falei demais. Tô até com a boca seca. Mas segura essa audiência, porque agora que eu já expliquei tudo pra vocês, a gente vai para o passo a passo. Ai, Jesus, ai, Jesus, olha esse cabelo. Meu Deus do céu. Mas ele tá todo acabado, todo ressecado. Mas fica tranquila que a gente vai dar um jeito. Pra nossa receitinha, eu vou utilizar abacate. Ele devolve a gordura perdida e funciona como uma ótima hidratação natural. Leite de coco. Perfeito pra combater o ressecamento, células escamas e dá muito brilho. Açúcar. É rico em vitaminas, deixa o cabelo bem alinhado e com aspecto liso. E o vinagre de maçã dá muito brilho e controla o frizz. Começo separando, então, um terço do abacate e coloco no liquidificador. Em seguida, eu uso quatro tampinhas do leite de coco. Uma colher bem cheia de açúcar e uma colher de vinagre de maçã. Agora bato tudo e depois agrego a máscara. Duas colheres da etapa do seu cronograma. Eu tô usando nutrição. Misture bem. Com o cabelo ainda sujo, eu prendo no meio, não muito alto. Uso óleo de coco pra omectar. Capricho bem comprimento e ponta. Dou aquela enluvada e prendo como se fosse um coquinho. E já posso aguardar um tempo. Depois eu lavo com um shampoo perolado e faço aquela limpeza só na raiz. Vou esfregando com a ponta dos dedos. Cabelos lavados. Uso uma escova raquete pra desembarassar. Começo desembarassando por partes. Aí sim, com ele bem desembarassado, eu venho com a misturinha. Vou aplicando aos poucos, enluvando bem, mecha por mecha. E o cabelo vai ficando molinho, molinho, desmaiado. Depois de fazer em todo o cabelo, eu prendo. Coloco na toca e deixo a pausa de 10 a 15 minutinhos. Cabelos secos ao natural. Ficou bem soltinho, com brilho. Olha essas pontas seladas. E ele fica bem mais liso. A estrutura dele fica domada. Agora, o resultado final. Fica simplesmente perfeito. Muito liso, muito brilhoso. Agora é só você seguir o cronograma. Repete a receita, alternando as máscaras de acordo com as etapas. Menina, para tudo, para tudo. Eu tive que parar as gravações porque as crianças acordaram e já fizeram um perrengue danado. Então eu vim aqui pra um cantinho pra finalizar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Testem aí na casa de vocês. Clica bastante em gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal, comenta bastante aqui abaixo. Um beijo e até o próximo. Tchau.